Pampers apresenta Palavra Cantada Mexe e remexe É tanto vira e mexe Mexe porque faz Tracer Pois é Mas se a noite a fralda vazar Não dá Não dá Pois é Essa dança não pode Parar Vai dar Vai dar Mamãe, papai Mamãe Até domingo Eu quero muito me mexer Vovô, vovó Vovô, vovô Mesmo mexendo Eu tô sequinho, pode ver Mexe quando dorme Mexe quando acorda Mexe porque é bom mexer Mexe e remexe Tanto vira e mexe Mexe porque faz Crescer Pois é Mas se a noite a fralda vazar Não dá Não dá Pois é Essa dança não pode Parar Vai dar Vai dar Mamãe, papai Mamãe, papai Papai, mamãe Até domingo Eu quero muito me mexer Vovô, vovó Vovô, vovô Mesmo mexendo Eu tô sequinho, pode ver Mamãe, papai Papai, mamãe Até domingo Eu quero muito me mexer Vovô, vovó Vovô, vovô Mesmo dormindo Eu tô sequinho, pode ver Vovô, vovô Eu quero muito me mexer Obrigado.